O mês de outubro é considerado o mês de prevenção ao câncer de mama, não é à toa que é atribuído a este mês a cor rosa, outubro rosa, portanto, é uma campanha que você já deve aí ter ouvido falar bastante, por sinal. A gente tá aqui com a Mirna Halley, que é gerente-geral da ONG Américas Amigas, ela vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama com a gente, sintomas, prevenção, e principalmente falar do serviço, né? Que estava aí com a carreta da mamografia em Guarulhos até o último dia 9 de outubro, agora a carreta foi pra São Paulo. Mirna, fala um pouquinho da carreta pra gente, o que que é, quem é que pode procurar pra fazer esses exames, por favor, e obrigado por ter atendido o nosso convite, viu? Obrigada a vocês. A carreta disponibiliza exames de mamografia pra mulheres acima de 40 anos, e se for necessário, exame de ultrassonografia também, e biópsia, caso a dúvida sobre o risco de ter câncer de mama, permaneça mesmo com a mamografia e a biópsia. Nós terminamos a nossa atuação em Guarulhos, estamos indo pra São Paulo agora, Itaim Paulista e Ferraz de Vasconcelos. Lembrando que os exames são grátis, né, Mirna? São gratuitos, nós somos uma ONG e atendemos gratuitamente a população. Fala um pouquinho da Américas Amigas, então, dessa ONG pra gente, pra gente conhecer melhor. Américas Amigas é uma ONG, uma OSCIP, uma entidade promotora de direitos humanos de São Paulo, que atua pela detecção e diagnóstico precoce do câncer de mama em todo o Brasil. Então, ó, você fica ligado, procure aí a carreta da mamografia, exames grátis, muito importante, esse oferecimento aí da ONG Américas Amigas. Mirna, fala um pouquinho pra gente sobre a doença, sobre o câncer de mama. Existem fatores de risco, sintomas, por favor. Sim, existem fatores de risco hereditários, que é câncer de mama em parentes de primeiro grau, mãe, filha, irmã, e existem fatores ambientais que proporcionam um maior risco de câncer de mama. Obesidade, sedentarismo, consumo de álcool, consumo de alimentos multiprocessados, enfim, é os mesmos fatores que influenciam negativamente pro aparecimento das outras doenças também. A gente bate na tecla, né, da campanha de prevenção ao câncer de mama, porque ele é o câncer que mais mata no mundo todo, né, Mirna? Como identificar? Há algum sintoma? Sim, presença de nódulos, presença saída de líquido pelo mamilo, diferença entre uma mama e outra, diferença na pele, são vários sintomas que Américas Amigas e as outras organizações também divulgam, pedindo que as mulheres prestem atenção às mamas e qualquer anormalidade procurem um médico. A gente estava citando a carreta da mamografia e você falou dos sintomas, por isso que é importante fazer o exame, se detectar o câncer muito cedo, a chance de cura acaba se tornando maior? Acaba sendo de até 95%, a mamografia é o melhor exame pra detectar câncer precocemente quando nem existe a presença de nódulo. Então é fundamental que as mulheres façam mamografia anualmente e segundo as sociedades médicas, a partir de 40 anos. Existe uma faixa etária específica que tenha mais incidência da doença? Mais incidência a partir, entre 50 e 69. Mas os médicos, as sociedades médicas, têm detectado câncer cada vez numa população mais jovem. Existe câncer de mama em meninas de 20, 30 anos, enfim. Mas a maior incidência é entre os 50 e 69. Então a gente tem que ficar ligado, tem até um dado aqui, né? Que pro Brasil a estimativa foi de 66.280 novos casos de câncer de mama neste ano de 2021. Um risco estimado aí bem alto de 61 casos até pra cada 100 mil mulheres. Então acho que fica o alerta, né Mirna, como mensagem final pra ninguém descuidar e aproveitar essa campanha do Outubro Rosa e fazer realmente desse mês um mês de prevenção, né? Exatamente. Faça sua mamografia. Há muitas oportunidades de conseguir o exame agora durante outubro. A campanha da Américas Amigas vai até dezembro. Então procure fazer a mamografia, é muito importante. Mirna, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Obrigada a vocês. Boa tarde. Obrigado, até uma próxima. Essa então foi a entrevista aqui com a Mirna Halleck, a gerente geral da ONG Américas Amigas. A gente falou um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama. Música 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 Música